Bom gente, hoje nós estamos aqui na nova obra da prefeitura aqui de Tocantinópolis, né? Isso que vai ser um novo cálice, a Orla da Beira Rio, serviço de engenharia para execução da obra de urbanização da Orla da Beira Rio, município de Tocantinópolis. Aí depois que eu vim aqui e gravei as rimas, né? Dei uma de poeteiro e vieram colocar a placa já aqui. Agora nós estamos atrás do contrato, né, Eníson? Vamos ver se dessa vez esse contrato aparece, né? A gente sabe que aí o negócio é difícil, o negócio aí é mais difícil que o Lê de Onça. Pegar contrato dessas obras da prefeitura aí é difícil, viu? É porque é o seguinte, gente, a empresa que ganhou a licitação, que é essa aí que vocês estão vendo, Cristal Empreendimentos e Incorporação, ela é de São Luís Maranhão, o endereço está aqui. Avenida São Luís de Rei, França, edifício São Luís Center, São Luís Maranhão. E o único serviço que essa empresa está fazendo aqui, parece que é uma quadra de esporte, estão cercando ali, deve ser algum campo, só site, alguma coisa do tipo, vocês estão vendo aí a imagem, né? E o serviço pesado está sendo feito por máquinas, a gente vê aqui máquinas com adesivo da Ajeto, máquinas de outras prefeituras. Então nós precisamos do contrato para nós saber se realmente no contrato consta que a prefeitura de Tocantinópolis ficou com a terra plenagem. Acho que se for, meu amigo, vai ser uma mamão com açúcar para ganhar um dinheirão dessa obra, né? Porque o que se gasta muito é na terra plenagem, ainda mais numa obra desse tamanho aqui, dessa magnitude. Mas vamos tentar aí, na semana que vem, dia 28, vai ter sessão da Câmara, e nós vamos tentar, vamos solicitar via requerimento para ter acesso ao contrato, que deveria estar no site da prefeitura e o prefeito não coloca. Não sabemos por que também, né? Mas a Polícia Federal deve saber que eles vieram aqui atrás esses dias. Então vamos continuar acompanhando a obra, não somos contra, só queremos que termine e não fique igual as outras obras que fizeram para trás e nunca terminaram. É isso aí. E aí, pessoal? O que eu acho engraçado é que aqui em Tocantinópolis é o seguinte, nós passamos aí três anos aí, obra inacabada para todo lado, aí vai chegando o próximo da eleição, aí começam a surgir essas obras mirabolantes. A gente sabe que é só para enganar o povo. Depois que passa a eleição, foi o que eu falei um dia desse para um rapaz ali, Tocantinópolis só é lembrado em época de eleição. E não se iludam, não se iludam com ações de polícia, com ações de outra... A situação de Tocantinópolis só muda através do voto de cada um de vocês. Vamos ver se realmente Tocantinópolis está afim de sair dessa situação que aí estamos. Está ali um buraco que tem aqui na rua, essa rua aqui é a rua Costa Silva, que só pauta bonito, que a gente pedia ali, estava ali o bagaço. Não, não é com a prefeitura, não. Isso aí é com a BRK, com a BRK. Agora está lá, depois de um ano, a prefeitura fazendo lá. Ou seja, tudo para enganar o povo de Tocantinópolis. Mas está na mão de vocês, né? Está na mão do povo. Na verdade, o Inissão quis dizer o seguinte, vou resumir. Só quem pode fazer justiça realmente é o povo de Tocantinópolis através do voto. Porque a justiça no Brasil é demorada, é lenta e às vezes não funciona. Ainda mais para político, engueirado igual esse rapaz está aí.